O Ministério Público e Prefeitura tem se reunido para detalhar ações do programa Redenção, que a administração municipal quer implantar na Cracolândia do Centro. Mas o levantamento feito pelo Jornal da Gazeta mostra que existem pelo menos oito Cracolândias espalhadas pela capital. O lugar é movimentado, mas quem segue pela calçada quase sempre está apreensivo. Você fica com receio de passar, né? Você já viu alguém ser assaltado? Já, várias vezes já. No comecinho da noite é complicado passar aqui, tanto a pé como de carro, porque fica o pessoal na rua e fica olhando o que tem dentro do carro, a borda, vocês. É bem complicado. Não é de hoje que o local é frequentado por usuários de drogas. Pequenos grupos se espalham pelos canteiros, na lateral e embaixo do viaduto que liga a doutor Arnaldo a Rebouças. Alguns montaram moradia, outros passam só para consumir, especialmente o Crac. Esse, perto da Avenida Paulista, é apenas um dos lugares alcançados pelos tentáculos do antigo e mais numeroso território do tráfico, a Cracolândia, na região da Luz. A expansão para os bairros costuma ser associada à violenta operação policial em janeiro de 2012, que dispersou a multidão de viciados para estancar sem sucesso o comércio de drogas no centro. Um levantamento do Jornal da Gazeta localizou pelo menos oito Cracolândias em São Paulo. Além da original, também no Jabaquara, na Vila Leopoldina, no Brás, na Liberdade. Lugares onde a vizinhança vive constrangida, como o mecânico desta oficina no Glicério. É só falar assim, dar um endereço indicando, me leva até a rua São Paulo, é difícil ter as pessoas, né? Por causa disso, tem medo. A Prefeitura vem trabalhando num plano de intervenção. Anunciado inicialmente para março, o programa que pretende retirar os dependentes químicos das ruas só deve começar agora, no segundo semestre, como já admitiu o prefeito João Dória. A equipe do município vem se reunindo e discutindo as ações que serão implementadas com o governo do estado e também com o Ministério Público. Estima que 4 mil usuários de drogas vivem ou circulam hoje pelas Cracolândias. O promotor de direitos humanos se disse assustado ao conhecer a versão do plano apresentado em março pela Prefeitura. Traziam uma ênfase muito forte na atuação policial. E a experiência já demonstrou que todas as intervenções junto a dependentes químicos em situação de rua, em posição de vulnerabilidade, é preciso que se criem vínculos, laços de confiança entre as equipes de saúde e de assistência social. O Ministério Público considera que avanços conquistados no programa de braços abertos da gestão passada não devem ser ignorados, como a política de redução de danos, que prevê atendimento mesmo para quem não abandona o consumo de drogas. E condena a estratégia inicial da internação compulsória em massa. A internação compulsória, além de ineficaz, além de violação de direitos humanos, é um enorme desperdício de dinheiro público, porque ela é ineficiente.